Queridos amigos que acompanham o canal, esse é um corte inteligente, não deixem de ver o vídeo original e também não deixem de mandar um e-mail para entrar na nossa comunidade de estudos do mercado financeiro utilizando o Python, o link está na descrição, um bom vídeo para vocês, um grande abraço! E o que está ocorrendo com a bolsa, gente? A bolsa parece morta, ela não sobe, mas também não desce, nunca pensei que eu fosse ver uma coisa tão maluca como essa O que será que está vendo, gente? Aí tem algumas suspeitas no mercado, se você se pergunta por que o mercado não está se movendo o balanço do Fed registrou uma queda, então veja como ele vem subindo e deu uma paradinha Será que é isso? Eu sinceramente acho que não, gente, porque como a gente pode ver, tem altas e pequenas baixas aqui, ainda não é uma baixa considerável Gente, de novo, fato, consumado, no momento que pararem isso daí de injetar dinheiro, o mercado quebra Não tem conversa, pessoal, não tem conversa O que mais? Ações e títulos quase desabaram, pois os minutos da última reunião do Fed indicaram que provavelmente haveria algum tempo antes que as condições fossem atendidas para reduzir o programa de compra de ativos de 120 bilhões de dólares por mês Gente, o Fed continua falando, não tem problema nenhum, não tem erro de inflação No vídeo de ontem já falamos aí que se os títulos de longo prazo chegarem a 2%, talvez já tenha uma bela convulsão aí do sistema Mas o Fed continua dizendo que não tem problema, que está totalmente tranquilo E aí está, gente, o Dow Jones, meu Deus do céu, fazendo uma correlação exatamente com esses títulos de 10 anos Estão ali completamente alinhados depois de toda essa injeção de dinheiro Quem será que vai ruir primeiro, pessoal? A inflação ou o Fed, né? Façam aí as suas apostas e o Banco Central Europeu também tentou, né, gente? Tentou, isso daí não é um fato consumado também Vamos ver nos próximos capítulos Desacelera a compra líquida de títulos no programa Não vou falar essa palavra aí Antes da Páscoa, né? Então o Banco Central liquidou compras líquidas de títulos de 10,6 bilhões, né? De euros e na semana anterior, 19 bilhões, né? 19 bilhões aí na semana anterior As participações, então, totais aumentaram para 943 bilhões, né? De 932 É assim, gente, mesma questão do Fed, né? Se você diminuir, nesse caso nem é geração de dinheiro É recompra de títulos, né, pessoal? Isso é uma coisa absurda também Como que pode fazer uma coisa dessa, né? É aquele que a gente sempre fala dos chaves e dos churros, né? É inacreditável, gente É o Banco Central entrando aí em todas as nuances Do sistema financeiro para não deixá-lo quebrar E uma, nossa, gente, lição mesmo, né? Para nós que somos do Brasil aqui Pensem esse problema que está tendo de novo com a Rússia Ali a região da Crimeia, né? Que os caras querem ir para a ONU É que nem, gente, sabe aquele menininho na escola, né? Ele apanha dos coleguinhas e vai correndo O pai abraça ele, né? E leva ele embora, né? Está assim lá na região da Crimeia Não sei nem se não vai ser bloqueado por falar esse nome aqui Esperamos que não Mas é uma região, né? Que já tem ali uma certa independência Está querendo sair completamente dos domínios aí russos Mas é claro, é uma área muito importante Para o Putin E eles vão fazer de tudo para não perder, né? Em definitivo, mas eles querem sair Enfim, gente, é uma loucura Mas não podemos nos esquecer do seguinte Em um conflito Vamos falar nem, né, gente? Armado aí, realmente não acreditamos que vai chegar tanto Pois seria uma grande tragédia Mas um conflito econômico, né, pessoal? Quando começam a dar esses problemas aí A primeira coisa que a OTAN faz Principalmente os Estados Unidos Embargos, né? Então revêm aí alguns contratos comerciais, né? E isso abala muito os países Mas é claro, gente De novo, não dá para comparar, né? A Rússia com os países aí Europeus Com os Estados Unidos Com o país asiático ali Que está do lado dele Aliás, provocando também bastante tensão Não dá para comparar, gente E a gente vê isso, então Diretamente na moeda Então o rubro, né? Estende queda na geopolítica Desaclopa do petróleo Enfraquece ali em De 78 por dólar Gente, muito interessante, né? Teve uma época também que o rubro Teve uma tensão muito grande ali Em 2016, mais ou menos Porque a economia russa, né? Está muito ligada ao petróleo, gente Olhem só Como é importante O Green New Deal Do Biden Por que ele quer implantar De qualquer jeito Diminuir a dependência de petróleo Fazendo isso, pessoal Ele ferra A Rússia ferra o Oriente Médio Inimigos aí Tradicionais do Do imperialismo aí Como se diz E Yanke Então Exatamente por isso, gente E se você tiver, então Um enfraquecimento Nessa demanda É isso que acontece, pessoal Imaginem Imaginem Num país como o Brasil Né? Qual seria o impacto Para a nossa moeda Se a gente entrasse Em qualquer tipo de conflito Seja um conflito interno Meu Deus do céu Com as próximas eleições Em 2022 Eu tenho tanto temor disso Mas é isso, pessoal Fica a lição, né? Países subdesenvolvidos Como nós Como a Rússia Não podem se dar Ao luxo De entrar Nesse tipo de problema E aí Está a mostra Para a nossa moeda Para a nossa moeda